O cantor Justin Bieber revelou que está sofrendo de paralisia facial após cancelar shows nesta semana. O jovem de 28 anos disse em um vídeo no Instagram que a condição se deve a um diagnóstico de síndrome de Hamsay-Hunt. Como você pode ver, este olho não está piscando. Eu não consigo sorrir deste lado do meu rosto, então há paralisia total deste lado do meu rosto, disse ele. A síndrome de Hamsay-Hunt ocorre quando um surto de herpes zoster afeta o nervo facial perto dos ouvidos de alguém, dizem especialistas médicos. No início desta semana, a Justice World Tour de Bieber, que começou em fevereiro, anunciou que três shows seriam adiados. É desse vírus que ataca o nervo do meu ouvido e os meus nervos faciais e fez com que meu rosto ficasse paralisado, disse o cantor canadense no vídeo de três minutos, indicando o lado direito de seu rosto. Ele pediu que seus fãs fossem pacientes e disse sobre seus próximos shows que ele é fisicamente, obviamente, incapaz de fazê-los. Ele também sorriu e piscou, mostrando a seus 240 milhões de seguidores como o lado direito de seu rosto não se movia. Isso é muito sério, como você pode ver. Eu gostaria que não fosse o caso, mas, obviamente, meu corpo está me dizendo que tenho que desacelerar, disse ele. Espero que vocês entendam. Estarei usando esse tempo apenas para descansar e relaxar e voltar a 100% para que eu possa fazer o que nasci para fazer. Bieber acrescentou que tem feito exercícios faciais para voltar ao normal, mas que não sabe quanto tempo levará para se recuperar. Ele deveria tocar em Washington, DC e Toronto no início desta semana, com shows também planejados em Nova York e Los Angeles nas próximas semanas. De acordo com a Clínica Mayo nos Estados Unidos, além da dolorosa erupção cutânea, a síndrome de Ramsey-Hunt pode causar paralisia facial e perda auditiva no ouvido afetado. A Clínica Mayo diz que, para a maioria das pessoas, os sintomas da síndrome de Ramsey-Hunt são temporários, mas podem se tornar permanentes. A incapacidade dos pacientes de fechar uma pálpebra também pode causar dor nos olhos e visão turva, diz a organização, acrescentando o que é mais comum em pessoas com mais de 60 anos. Em março, a esposa do cantor, Ailey Bieber, foi internada no hospital devido a um coágulo de sangue no cérebro. Mais tarde, ela disse que sofreu um derrame e passou por uma cirurgia para fechar um buraco em seu coração.